Gente, hoje uma receita super especial e muito pedida por vocês, brusqueta! Vamos fazer aquela brusqueta básica, que de básica não tem nada, porque eu escolhi um pão de fermentação natural maravilhoso. Se você nunca provou um pão de fermentação natural, fala aqui pra mim nos comentários. Você conhece o pão de fermentação natural? Ele é muito mais saudável. E eu escolhi um pão de fermentação natural de azeitonas. A gente corta ele sempre assim, gente, pra ficar mais longuinho, tá? Vou colocar azeite, um azeite de qualidade, obviamente, pela cura a gente percebe no pão. E vou levá-lo à frigideira pra dar uma tostadinha, porque a brusqueta, gente, ela tem que ser tostadinha por fora, mas molinha por dentro. E eu gosto de fazer na frigideira, porque quando você coloca no forno, ela torra, acaba virando uma torrada. Vamos sofisticar, então, um gostinho de alho. O nosso pão tá lá na frigideira, a gente já começa a preparar o tomate. Agora nós vamos colocar sal, pimenta, tá? Pra temperar os tomatinhos. E chega a hora do manjericão. Manjericão. O manjericão, normalmente, esses que você compra, tem as folhas muito maiores. Esse aqui tem a folha pequenininha, porque ele é daqui do meu jardim. Então, gente, é isso. É tomate, manjericão, azeite. É uma entradinha italiana. Então, manjericão e azeite. Sensacional. Moçada, olha o nosso pão crocante, tostadinho, molhadinho de azeite. Mas, ó, não está torrado. Essa faz toda a diferença na brusqueta. Essa brusqueta aqui, de tomate e manjericão, ela é a básica, a tradicional. A partir daqui, você faz o que você quiser. Gente, se você já se inscreveu no canal, que ótimo, conto com você. Se você ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva. Se você gostou da receita básica de polpeta, deixa aquele joinha bem legal pra gente, tá? Que é pra ajudar a gente a levar esse conteúdo de qualidade sempre mais perto de você. Olha só. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de sal aqui. Que tem que ter um temperinho, tem que estar gostosinho. Só a pimenta, tá? E, pra finalizar... Azeite. Então, eu apresento a vocês a brusqueta básica, tradicional, feita num pão de azeitonas, dos zapas, maravilhoso. Fica super sofisticado e você pode usar a brusqueta num jantar como entrada, que é lindo, ou simplesmente fazer um lanche aí em casa, um lanche diferente. Agora vamos partir pro abraço, né? Eu queria que vocês escutassem o barulhinho do pão. Chega junto, Luiz. Hum, delícia. Eu queria que vocês escutassem o barulhinho do pão. Chega junto, Luiz. Chega junto. Chega junto.